Turmes em vitro, tiros do ar FBI na cena, crux vão pegar Thomas Matthew, 20 anos em ação No telhado armado causando tensão Com o R15 ele veio pra lutar Mas o FBI estava pronto pra capturar Moderno, rife, esportivo, MSR, mameio Popular, entre muitos, defesa no peito Tu acho que o post notícia saiu O R15 é o rifle mais vendido, viu? 16 milhões de americanos, tem um na década de 50 Pela arma light, começou a produção Bala de 1, 2, 3, velocidade é louca Cruza seis campos, em um segundo nem se toca John Greenwald e Cynthia Bills testaram A potência do fuzil, em números se explicaram A bala a orelha de Trump foi parar Mas a esquerda diz que é fake news Vão contestar, falta de provas Dizem inconsistências no ar Mas a verdade é complexa, difícil de encontrar Emissão de Trump, tiros no ar A verdade é mentira Quem vai julgar, crux na mira A história se diz em enrolar Mas a justiça, um dia vai chegar Dizem inconsistência no ar